Oi pessoal, voltei. Eu vou fazer uma sobremesa agora. Tô tudo doido a gente pra fazer uma coisa doce e gelada, porque tá muito calor, né? E como não podemos ficar saindo de casa, o jeito é assim mesmo. Vou pentear aqui isso aqui e amarrar. Então, faz esse espeto aqui que fica em cima. E depois, gente, eu vou fazer pra ver se dá certo, né? Que eu vi faz tempo. Coxinha feita com pão-puma. Deixa eu pegar o forninho. Bom, pessoal, só vou pôr desse lado, porque desse tá doendo. Tô com muita dor. Se você sentar aí, não começa um gracinho, não, Samuel? Bom, pessoal, eu já fiz o creme de leite. Eu fiz mais do que derrubei o guardanapo. Mais do que duas caixinhas, porque o leite condensado também tem mais do que uma caixinha de leite condensado. Foi o que sobrou daquele que eu fiz. Tem um pouquinho mais de 500ml. Eu não peguei aí a coisa que eu vou fazer. Peguei aqui. Os mangos. Vou olhar aqui. Vou jogar, né? Tá, tô ficando meio louca. Vai falar, Samuel, eu gosto disso aí. O que você vai fazer, Matheus? Também é fogo. Tô com fome, tô morrendo com fome. Sabe que não é bem fogo aquele sábado, né? Já escutei falar muito aqui. É... Fouco mesmo. Fouco, a quarenta. Fouco. Tá, não é? 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 Vou fazer um negócio aqui de sobremesa, Matheus. Não é fazer uma caixinha? Vou fazer, gente. Falei sobremesa. O que você quer aí? Nada. Vou fazer uma caixinha de creme de leite, porque olha o quanto de leite que a gente está vendo aí. Tá, não é? Tá, não é? Tá, não é? E eu também quero ele muito grosso, não. Tá vendo, né, Greg? Desce. É, cara. Que isso aqui não tem café. O que é? Não tem café. Não. Bora, bora. Ué, mas só isso é fazer? Não, só sobrou isso de homens de manhã. Espero que quebra aqui. Não acho que quebra cabelo. É, tipo, eu quero fazer, tipo, não, não é, né, alguma coisa assim bem mole. Bebe assim. Ai, vai. Fica essa maridurinha que eu tô, né? Acho que tem pra mais dois. Ah, tem que pegar lá o pompu, ó. É, e também adicionar o frango, viu? Bom, gente, já já eu vou começar nesse mesmo vlog aqui fazendo a coxinha. Vamos tentar fazer, né? Porque eu vi faz tempo, gente, a pessoa fazendo, tá? E eu não tenho aquele rolo, né, pra passar em cima. Então, eu vou ter que arranjar alguma coisa pra passar em cima do tolo. Não, 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 não. O que é que eu tenho aqui? O que é que eu tenho aqui? É, eu estou teixando, né? O que é que eu tenho aqui? se não é um frango e a peça aqui é um frango muito forte o frango não está temperado? é uma molla e nada aqui é mesmo, não é? você vai também perder só que for não se preocupe eu dou pra você vou comprar o louco mas não, eu quero o tempero é básico não, o tempero é resistente está faltando parece, não sei está faltando orégano, não achei poxa, macias eu falei, está no saquinho ali mas eu tirei todo aquele saquinho ali até assistindo suspiro é vou colocar orégano não, terminou aqui ué mas já terminou? vou deixar aqui acho que tem um pouco de alecrim não, não gosto de alecrim mais não tem algum fio de orégano de óleo, de azeite eu joguei o óleo de azeite já menino para com o que? coisa salgada óleo de azeite mais mãe, mas você acha que o óleo de azeite faz mal? não faz mal? depende é fazer um sim eu sei que deve fazer mas é assim mesmo nossa, peguei a faca para cortar e você já abriu a gente não vamos comer coxinha de pão, melhor comer pão com frango, só isso, porque esse pão não dá certo a coxinha foi para o saco, nossa que óleo eu dou ovo estourado que amanhã vou fazer omelete com eles entende? ou dá para fazer um bolo já com eles, aproveitar que já está estourado e batido entende? agora nós vamos comer pão com frango eu já estou comendo hum dá aquela amassadinha leve né? hum é muito doce essa massa de pão aqui, esse pão pronto ó, viu? dá para passar no ovo assim e frita ainda derrubou tudo já não deu sorte mesmo fazer aquele porque ali não foi dessa vez essa coxinha não vai fazer ainda um dia não vai fazer é, o dia que abrir os mercados e não tiver tutu e eu disse que não tinha que ter direito né? cadê o copo? será que girou? a hora que eu fiz coisa ali eu vou beber né? eu estou tomando algum café mas eu vou tomar depois de ter né? será que eu vou? derrubar ela dentro ela misturou fiquei indeciso se essa daqui passou do tempo ou isso parece de suco normal suquita é é essa é a coxinha será que tá bom? tá ótimo meu querido melhor que isso daí não tá segura com a mão assim o que que é isso? ah é Guaraná moleque e lá que você tombo por favor garçom continua fazendo o restante tô morrendo do pão o que? é do pão tá lindo acho que mais um pra você vai tá bem tá bem antes de cobrar vou fazer mais outro pra você? não vai sobrar aí amanhã né? é isso gente essa foi a nossa coxinha eu já não tava botando fé nisso mãe eu não sei o Billy fazer deu certo ai eu esqueci é um casal que faz o vídeo eu ia fazer a massa normal sabe? que eu aprendi a fazer uma massa certinha eu também sei fazer a massa da coxinha lembra que não é queimou uma mão ainda não é isso só que temos pra hoje pão com frango melhor que não que a fuga foi pro saco né? teve que jogar fora tava estragado que calor que calor que calor demais acho que eu tenho que fazer arroz você acha hein Guaraná eu não sei se eu comi isso daqui tem que ter uma eu ia ter um que eu posso ir por cima né? não? não parece assim eu não vou pular sobrou frango? sobrou? não se tivesse sobrado frango de leite também Deve fazer torta Não, eu falei Pra pensar que esse ovo aí, ó Já dá pra fazer agora na madrugada O ruim é a água que ele jogou fora, não é? Fazer o que? Não, mas aí tem essa mulher Na panela de pressão que tá com uns pedacinhos de frango Bom Vamos fazer um copo de leite Com o que quer, não quer isso agora Veja um beijinho Tchau, tchau O que tem pra hoje é isso O que temos pra hoje é pão Pão com frango E o Eza era É, eu queria dar pra coxinha É Depois eu vou ver se eu faço Vamos ver se até hoje eu não faço a torta Pessoal Tô no mesmo vídeo que aquele lá Eu só vim mesmo pra mostrar a sobremesa Eu não sei onde eu vou colocar agora pra comer Porque Vou ter que pôr no pratinho Cada coisa Nunca vi comer um pratinho Vou pôr no copinho da Maybi Melhor Ela já tá pronta Já olha aqui É derrubando a mamãe Aí é É só um desastre na vida Meu Deus do céu Vou pegar aqui minha geladeira Olha aqui, pessoal Você acha que é a geladeira, né? Tomei banho agora Ela falou Ela falou Lembrei do doce Eu vou lá experimentar Ó Ai, do jeitinho que eu queria, tipo, danone, sabe? Aqueles danone chambinho, chambito, sei lá Não é aquele molengão Mas aquele mais ou menos assim E eu queria de manga Porque faz tempo que eu tava fazendo de manga alguma coisa e não fazia Me deixei a pança agora Tá dando água na boca, gente Pronto Pronto Agora sim, gente Eu vim mesmo pra mostrar Ó Ficou Ah, dá até pra desenframar Tá desgrudando tudo em lá Do vidro Gente, agora sim Eu vou assistir o sobrenatural E vou assistir o vídeo que eu tava assistindo também pelo celular E vou ver Ah, tá Vou rodar pro lixo também agora à noite Né Como o celular do meu filho tá carregado Ele não vai Ir no quarto É Mexer no meu Tirar o meu do carregador Que toda vez que ele tira Ele acaba desligando a playlist que eu tô rodando Mas aí já rodou vários vídeos também da pessoa Já nem sei a quantidade que rodou, né? Não sei Bom, gente Então eu vou Eu preciso ver, gente Porque tem muita gente que não tem pro lixo Aí eu tô tentando rodar Mas não tem como Tem que ir em vídeo por vídeo Aí é ruim, gente É bem pro lixo Porque como eu já assisti todos os vídeos da pessoa às vezes Eu já comentei tudo lá Eu já comentei tudo lá Então é só rodar a playlist tudo Não precisa deixar joinha Porque já vou ter deixado antes Né? Então é bom que fica com joinha Eu vou ver aqui Quem que tá tendo menos visualização nos vídeos Porque eu vi de uma pessoa que tinha Ela tem 300 e pouco inscritos Mas eu vi que tinha Cada vídeo tinha 2, 3 curtidas No máximo 15, 20 visualizações Quase igual a eu, né? Também tô precisando que alguém rode as minhas Falei lixo aí Mas aí eu vou dar uma olhadinha aqui, gente Vou colocar Aí eu vou também colocar da minha amiga É... Uma bagunça da família Lima Da Eliane Ela vai saber quem que é Eu vou ver se eu ponho a dela também A dela e da Ofélia de novo A da Ofélia eu já coloquei acho que 3 ou 4 vezes eu coloquei Eu vou colocar de novo Esse dia eu não lembro de quem foi que eu coloquei E o bem Pode custar Eu não lembro Da tia Vivi também Eu vou ver se ela tem playlist Aí eu vou colocar pra Coisar, né? Pra ela ganhar hora Como ela já foi monetizada, né? Aí precisa de hora Mas eu vou ver as pessoas que tem menos visualização Pra tá ajudando E também vou ajudar as pessoas É óbvio que tá sempre no meu cantinho comigo, né gente? Pra depois pensar nos outros Que nem lembra que eu existo, né? Aí eu vou ver Mas eu tô aí Gente, tô dando a última chance Eu tô indo hoje Dia 24 já Né? De fevereiro Eu tô indo lá na minha Pastinha de amigos Eu tô indo em um por um De novo Eu vou aí Eu tô assistindo os vídeos atrasados e tudo Se a pessoa não comparecer Nos meus vídeos Por exemplo Postar Que nem eu postei ontem, né? Antes de ontem Ontem Aí hoje eu não vou postar Aqui é domingo, ó Gente, nem sei o que é hoje Quarto Hoje é quarta-feira Aí quinta-feira Eu vou postar um Se a pessoa não vindo Antes de quinta-feira Óbvio que ela não vai nem vindo De sábado Se ela não vindo também Eu não vou mais um dela Já vou lá e já vou Tirar ela ali Do meu Do meus amigos Lá da minha pasta, tá? É... Então tá bom, gente Beijo em vídeo de tchau Que esse vídeo vai ficar muito grande E eu não tô conseguindo digitar o vídeo mais grande de novo Porque tá dando memória cheia no meu celular É... Que esse vídeo vai ser em seu quarto Seu quarto Seu quarto Seu quarto